Olá turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos continuar aqui com nossa série DR Resolve. Vamos então dar continuidade a partir da nossa página 57, falando agora de frases, palavras e sentidos. A gente vai precisar considerar alguma coisinha da resolução passada, né, em relação aos nossos textos. Na questão de número 10, a gente vai ter aqui o momento em que vai ser apresentada formas diferentes de dizer a mesma coisa, não é? Então observe aqui o que temos no enunciado. Embora os enredos dos contos lidos sejam muito parecidos, eles diferem na maneira de contar a história. Ao criarmos, contarmos uma história, fazemos escolhas linguísticas, ou seja, optamos por determinadas palavras e as organizamos na frase para transmitir uma ideia. A frase a seguir pode ser rearranjada, ou seja, reescrita, de muitas maneiras, alterando-se sua estrutura sem mudar radicalmente seu sentido. Então, quando a gente trata disso, nós estamos falando sobre a paráfrase, não é? Então, quando fazemos uma paráfrase, nós estamos reescrevendo um texto sem mudar o seu real sentido. Embora os textos anteriores que nós analisamos, eles sejam muito parecidos a toda uma escolha linguística, uma escolha de palavras para a apresentação dos fatos. E isso a gente faz costumeiramente. Agora, nesse momento, inconscientemente, o meu cérebro aqui processa as palavras adequadas, digamos assim, para apresentar esse conteúdo, não é? E você pode falar do mesmo conteúdo de maneira diferente, sem alterar o sentido dele. Então, observe qual é a frase que a gente precisa reescrever. Uma mulher, por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões com o marido. Vamos pensar a estrutura, né? Se nós temos uma oração direta ou indireta, a considerar essa frase aqui. Então, eu observo que há o meu sujeito, entre o meu sujeito e o meu predicado, que é travou-se de razões com o marido, eu tenho uma informação intercalada, que você deve estar lembrado aí, que conversamos muito sobre ela em sala de aula, não é? Então, eu tenho o sujeito, eu tenho o predicado e eu tenho aqui uma informação intercalada. A gente pode entender que temos, então, uma ordem direta. É quando o sujeito é apresentado primeiramente e depois o nosso predicado. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Reescrever essa frase, considerando os inícios que estão propostos lá na atividade. Então, a primeira forma seria uma mulher travou-se de razões com o marido. Observe, aqui são ideias, são sugestões, tá? Se você fez diferente, não tem problema nenhum, desde que você não tenha alterado completamente o sentido, porque daí não dá, né? Então, veja só aqui o nosso primeiro exemplo. O que é que nós temos? Uma mulher travou-se de razões com o marido por qualquer motivo insignificante. Observe que a nossa informação intercalada, feita aqui anteriormente, ela passou, então, para o final da nossa oração. Tive mudança de sentido? Não. O que me aconteceu foi que eu tornei prioridade o meu sujeito e o meu predicado e tornei menos prioridade a minha informação intercalada. Veja, então, o nosso próximo... a nossa próxima possibilidade. Por qualquer motivo insignificante, uma mulher travou-se de razões com o marido. Você vai observando que, embora eu esteja dizendo aqui, né? Ah, nós não estamos tendo alteração de sentido, mas nós estamos tendo alteração de posição de elementos na frase, na oração. E essa transformação, essa mudança de elemento, vai fazer com que a gente priorize, dê ênfase àquilo que aparece primeiro, àquilo que aparece depois, por último, tá bem? Vejamos, então, a nossa próxima proposta. Travou-se de razões com o marido, uma mulher por qualquer motivo insignificante. Com o marido, uma mulher travou-se de razões por qualquer motivo insignificante. E a nossa última proposta é... O que fez uma mulher travar-se de razões com o marido foi qualquer motivo insignificante. Veja, então, que todas essas orações de 1 a 5 estão numa ordem indireta. A ordem indireta é quando eu não considero o sujeito como o primeiro elemento e o predicado como o segundo elemento. Tá certo? Tchau, tchau! Até a próxima resolução! Tchau, tchau!